Em plena atividade, o aeroporto de Verginha é um dos mais movimentados do interior de Minas e está nos planos dos governos federal, estadual e municipal para ampliar as atividades. Atualmente, duas empresas operam voos comerciais de passageiros e cargas durante toda a semana, mas a capacidade da infraestrutura disponível pode ser ainda mais explorada para a aviação regional. Construído na década de 1940, o aeroporto Major Trompovski servia como central de informações. Na década seguinte, erguido o primeiro terminal de passageiros. A iluminação noturna de balizamento chegou só em 1984. No início dos anos 2000, a construção do novo terminal de passageiros, que atendeu a 3 mil viajantes por mês e hoje circula uma média de 600. Atualmente, nós estamos com os voos da Azul, segunda e sexta. E temos terça, quarta e quinta, os voos da Codemig. E o movimento tem sido muito bom. Professor Serenine deseja que se concretize a realização de mais voos destinados às principais capitais do país. O problema para quem trabalha fora é que tem que toda semana viajar, uma semana, uma semana, uma semana. Aí fica limitado. O horário e a disponibilidade de um dia ou dois dias por semana só fica limitado. Antigamente tinha todos os dias, era melhor. E acho que a opção para São Paulo também seria mais interessante também. Quer dizer, por enquanto só a capital fica complicado, né? É, o ideal seria Belo Horizonte e São Paulo, que aí seria a opção mais rápida. Eu estou indo para o Rio, aí tem que ir Belo Horizonte, Belo Horizonte e Rio. Às vezes tem que ir para São Paulo, tem que ir para Belo Horizonte, depois São Paulo. Então seria melhor aumentar as opções. A demanda eu acho que é muito grande, depende da companhia mesmo. A gente vem trabalhando há vários meses, até anos, né? Tentando modificar essa história dos voos. Nós tínhamos segunda, quarta e sexta. Hoje nós temos só segunda e sexta da Azul. Então nós estamos trabalhando junto à empresa para tentar voltar esse voo da quarta-feira. Mas diante disso, nós temos uma boa surpresa que o Congresso está votando a participação do capital estrangeiro na aviação. Hoje é de 20%. E na aprovação do novo projeto deve passar para 100%. E com isso devemos ter várias empresas regionais no Brasil. Os voos comerciais de cargas já ocorrem, mas ainda tímidos. Hoje a gente já faz esse transporte de carga com a Azul, a própria Azul faz com a Azul Cargo. E faz com a TWA Frex, que faz todo dia, às 22 horas, Varginha, Belo Horizonte. Novos equipamentos, ampliação de pista e de serviços estão nos planos, explica o diretor administrativo do aeroporto. Estamos trabalhando principalmente muito forte em transformar o nosso aeroporto, além de passageiro, em cargas. Esperamos em breve ter alguma informação boa para toda a comunidade. E em relação aos voos comerciais de passageiros, a empresa Azul Linhas Aéreas oferece a viagem entre Varginha e Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além dessa opção, o município também conta com voos para Pouso Alegre, Poços de Caldas e Belo Horizonte, através do projeto Voo em Minas Gerais, uma iniciativa de integração regional do governo estadual.